Olá meus irmãos, bom dia, sejam bem-vindos ao Devocional Vida Abundante, seja bem-vindo ao canal Vida Abundante. Nesta manhã eu quero falar com vocês sobre o vaso do oleiro. A palavra de Deus lá em Jeremias capítulo 18 diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, desponte e desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci a casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Nesta manhã eu quero falar com você e dizer que você é o vaso do oleiro. Quem é o oleiro? O oleiro é Deus. Quem é o vaso? O vaso é você. De qual natureza é este vaso? Este vaso é de barro. Eu quero meditar com você neste texto e dizer o seguinte, Deus é o Deus que pode refazer o vaso, Deus está disposto a refazer a tua vida se necessário for. Há áreas da sua vida que precisam ser refeitas, que precisam ser trabalhadas novamente pelo oleiro. E talvez nesta manhã eu esteja falando a pessoas que acham que Deus já desistiu de você. Não, Deus não desistiu de você. Na verdade Deus está à sua procura para fazer de você uma nova pessoa. Talvez você esteja todo quebrado, todo arrebentado. Talvez você seja um vaso muito feio porque o pecado te deixou feio, porque as coisas erradas te deixou feio, porque talvez a sua falta de buscar a Deus te deixou feio. Mas saiba, o oleiro, o nosso Deus maravilhoso está lá na sua casa, na casa do oleiro esperando você para trabalhar em você e fazer de você um vaso novo, um vaso de honra, um vaso que glorifique o nome de Deus. Nesta manhã eu estou falando com alguém que se sente quebrado, com alguém que está feio espiritualmente falando. Ei, você aí, volte à casa do oleiro, volte para a presença do Pai, volte para a igreja, volte a cultuar a Deus, volte a louvar ao Senhor, volte a fazer parte de um vaso novo. ministério, volte a evangelizar, volte a ler a Bíblia, volte a orar mais, volte a sentir alegria na presença de Deus, volte para a casa do oleiro porque ele tem um plano especial para você, você é um vaso muito especial para ele, você é de barro, é verdade, você é perecível, mas deixe Deus te trabalhar. vaso, o barro é assim mesmo, ele é maleável, ele se permite ser trabalhado e talvez você já tenha visto um oleiro trabalhando barro naquela roda para fazer um vaso muito bonito. Seja este barro maleável nas mãos do oleiro. Deus tem um plano para você, vaso, volte agora, volte hoje, volte já para a casa do oleiro porque ele te espera. Não demore. Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa tenha coragem de voltar rapidamente para a tua presença e ser trabalhado por ti, ó meu Senhor, e se tornar um vaso maravilhoso. Em nome de Jesus, que ela seja abençoada e trazida a tua presença neste momento. Amém. Amém, meu querido. Deus te ama, volte já. Deus te abençoe. Fique na paz. Nos vemos amanhã no nosso próximo Devocional.